Solta aí de novo, miliano, ensaiando de novo, dessa vez com a letra Tô na boa, tô na par, na mix Vou te pegar, vou lá, vou deixar no sigilo Quer vir pra minha base? Então entrando na pifada Arranhou minhas costas quando eu passei na minha tropa Três de suco, forte e boço com várias tantas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala, Martinho Vai ser, olha pra mim Vai ser, fala meu nome Vai ser, joga pro homem Vai ser, na manguessada, trajado lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa só vai ser a data que tá na moda Eu vou mais uma vez, agora quero o tempo inteiro Fala baixinho Vai ser, olha pra mim Vai ser, fala pra mim Vai ser, joga pro homem Vai ser, é matazinha, matazinha Até que agora deu certo Tá gravando aí, Raulinho Tá gravando aí pra não espalhar pelo mundo Vou te pegar, vou lá, vou te pegar, vou lá Quero deixar no sigilo Quer vir pra minha base? Tá certo Então entra na pifada Vai ser, olha pra mim Arranhou minhas costas quando eu passei com a batalha Olha aqui Ai, não sou sucovário a nota Emoji babando na minha foto logo cedo Fala, Martinho Vai ser, olha pra mim Vai ser, vai ser Ai, preto Vai, preto Ai, preto Ai, preto Ai, preto Ai, preto Ela vem pra minha casa pra dar uma sentada Ela vem Joga esse peitão em mim E eu volto a ser neném Ela quer uma sentada, então toma a safada De dia ou de noite, do quarto na sala O mundo que não ganha Nessa safada ela vem pra minha casa pra dar uma sentada Ela vem Joga esse peitão em mim E eu volto a ser neném Vai Toma o zoom, só toma o zoom Vem pra você, te contou, tá bom Só toma o zoom, só toma o zoom Gostões, ô porra Senta o zoom, senta o zoom No meu lanche, te contou com o rodão Senta o zoom, senta o zoom Olha só como o baile tá lindo Olha só como tá animado Várias nega tá louca chapada E no paredão elas balançam o rabo Olha só como o baile tá lindo Olha só como tá animado Várias nega tá louca chapada Na frente do som elas balançam o rabo Jogando vai, vai, jogando, vai, vai Jogando vai, que o pai tá gostando E vai, vai, jogando Vai, vai, rebolando Vai, vai, jogando Vai, que o pai tá gostando Vai, vai, jogando Vai, vai, e bolando Vai, vai, jogando